E aí manos, tranquilo? Eu sou o GQ, estou aqui trazendo mais uma gameplay pra vocês, dessa vez aqui no Stormworks E conforme vocês vêm pedindo muito, no modo multiplayer Estou aqui com o meu parceiro Ronaldinho DH, que o apelido aqui, mano, pra ele poder ser um marujo hoje é Barba Negra, tiozão Salve, Ronaldinho Salve aí, galera, beleza? Certeza, filho E eu também estou com o meu parceiro aqui, o Chrome Games, mano, que... Ô Chrome, tá sol aí, tiozão? Eu estava de férias, estava de boa, curtindo, e vocês me chamaram pra cá, do jeito que eu estava... Ah, daquele jeito, né? Você veio de jeito que você estava Ele estava em Acapulco, é? Acapulco? Isso é louco E galera, se liga só, estamos num barquinho aqui da Guarda Costeira, porque nós recebemos um chamado de resgate, galera Lembrando que o Chrome e o Ronaldinho também estão gravando pro canal dele, passa lá, se inscreve e tamo junto, rapaziada, vambora Nossa, falta 12 quilômetros ainda, filho Nada, filho Olha o lag comendo Tem um trem solar de energia ali pra trás Energia eólica, mano Pô, o engraçado é que o bagulho fica aqui, 60 fps Aí o bagulho fica 3, ó É, isso é lag, maluco É, lag de servidor, né, mano Olha aí, velho, um bagulho de usina lá Pois é, será que é uma usina ou uma montanha? É usina, né, ó É uma usina nuclear É louco, os caras fazem teste ali, ó Atul do biquíni lá, tiozão, você é louco A gente vai fazer uma missão de resgate agora, rapaziada A parada é tensa, mano Pelo que nós ficamos sabendo aí Tem duas pessoas, né, na plataforma, se eu não me engano É, tem duas pessoas Duas pessoas que estão em apuros lá porque Teve uns dolinhos que fugiram aí de medo, tiozão E eles aí esqueceram as pessoas lá, mano É o desespero, né, mano? Olha, o negócio é o seguinte Enquanto vocês resolvem a vida aí Eu vou tirar um cochilo aqui Tá bom Pra terminar a vida aí, vocês me falam Cadê o que você desceu aqui? Tá de boa aqui, tirar o cochilo O cara deita na cabine médica aqui, ó Acabei de voltar de férias Só quero sossego Caramba, velho O que é que você pagou aqui na frente do barco? Que negócio Nossa, que gigante, mano Eita, abre Ô, abre aqui, Ronaldinho Ei, ei, ei Filha da mãe, velho Aí 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 Aí, mano, já levantei Aí Aí Doido Mano, esse guarda-chuva na sua cabeça tá demais, Chrome Guarda-chuva e óculos de aviador Ô, Chrome Vê o que que tem aqui embaixo Ó, o motor Ó, o motor aí, ó Desce aí pra você ver É, né Ah, eu vi É roupa de balé Roupa de balé, tiozão 10 km aí Mano, esse aqui é motor de helicóptero, mano Na moral, velho Esse parque anda pra dedéu, né Enfim Olha Tá amando o bicho aqui, ó Estamos em... Eu vou ligar o chuveirinho aqui, tiozão, ó Ó o chuveiro aí Olha o que que serve isso aqui Achei de botão Que eu tô apertando no ponto Com o pé lado aqui É a âncora O cuidado você vai... Mas você vai baixar a âncora aí, Chrome O bar vai ficar torto, mano Deixa eu ver Meu Deus Ah, isso aí é a parada de combustível É a outra ali, ó A âncora tá suave, mano Meu Deus Aí, aperta up Tudo up, tudo up Ó, tem uma ilha ali, velho Olha que bonitas as casas ali, ó Uma casa, na verdade, ó Tem uma anteninha Para valer Uma bandeirinha e tal Não é uma bandeira não É um negócio de energia elétrica É energia eólica Eu não aguento olhar pra você, mano O pior é que a sombra fica na cabeça dele, mano Olha que da hora Pertinho Pô, não, ele tá rápido, hein, velho Tá É louco, tizão Olha, mano, que água bonita, velho Você consegue ver o fundo aqui, mano, ó Na hora que a gente entrar no mar aberto Vocês vão ver o que que é caroçada, mano Ai, ai, ai Ó, galera, deixa nos comentários o que é que vocês preferem Na câmera aqui, em terceira pessoa E na terceira coisa linda Ou em primeira pessoa, viu O meu tá estilo McGregor, fi É, é um jiquizinho Falta as tatuadas Ó, o cara, fi Barbona aí, ó Duas birrubona aqui na... Como que você mexe a cabeça assim, mano? O que que você faz? Eu lembro pra baixo pra cima Aí, ó Ó A dança do pescoço em torta Ó Meu Deus, quantos quilômetros? Sete ainda, tio Meu Deus, que viagem longa, mano Peraí que tem uma ilha aqui na frente Olha, ilha da caveira, hein, mano Nada aí, rapaz. Nossa, vamos bater nesse trem. Quem que vai fazer a curva aí? Como a gente tá no mar, o certo é fazer a dança do Siri, né? Ô, nós temos que fazer um jockey em pó, porque tá chegando na ilha. Alguém tem que fazer a curva. Vou botar pra direita ou pra esquerda? Esquerda, cromo. Esquerda. Um pouquinho pra esquerda, ó. Vai lá. Vai cá. Vai lá. Vai lá. Ó. Vai lá. Vai lá. Ó que eu desligo o todo, mano. Tá bom, cara. Relaxa. Tá tranquilo. Tudo suave. Os caras ficam zoando, que a gente tá indo numa missão. Pelo amor de Deus, a gente fica séria aí, mano. Os caras tão morrendo lá e nós tão fulgando aqui. O que que é isso? Ó, mano, tem um motor que tá desligado, velho. Agora sim tem mais potência. Caraca, Chrome. A gente não chega logo, não, velho. Vamos ver se tem o nível de água, como é que tá. Ó, combustível tá no talo, mano. Ai! Peraí que eu caí no buraco aqui. Ô, Ronaldinho. Ô, vacilão. Ô, mano. Ô, mano. A vida dá a volta, hein, mano. A vida dá a volta. Ô, Chrome, é pra direita, Chrome. Deixa eu fazer a curva aqui. Pra cá, ó. Já larguei demais isso aí, gente. Aqui, ó. É louco, mano. Aí. Cinco quilômetros. Aqui, ó. Vixe, mano. Ó, o marzinho não tá pra... Tá dando uma... Eita, eita, eita. Uma caroçada aqui, hein, filho. Eita, mano. Senta aqui, peraí. Peraí. Fecha essa escotilha aí, mano, pra não dar BO, filho. Foi, não. Já potei, Ronaldinho. Fechei. Nossa, velho. Caroçada isso daqui, hein. O negócio aqui dá uma agitada boa agora, ó. Pelo amor de Deus, velho. Cinco quilômetros ainda. É, o BOSAB ainda se as pessoas vão estar vivas, né, mano. Esse que é o maior problema aí. Ô, mano. O que é isso, hein? É emergência, filho. Não desliga o motor, não, tiozão. É o Chrome. Ô, Chrome, você vai pro calabouço aqui, mano. Não fiz nada, rapaz. Vamos prender o Chrome no calabouço, hein, Ronaldinho. Volta, volta, volta. Eu caí sem querer no buraco. Deixar aberto, tem que armadilha, tiozão. Bagulho é armadilha, mano. Deixa eu ver se eu tenho contato visual. Sem contato visual ainda, mano. Vou sentar longe aqui pra não falar que eu tô validando ali, ó. Eu vou sair daqui pra não falar que é eu. É, os caras tá só... Tá enroscado aqui. Vou sair daqui de dentro pra não falar que é eu. Pelo amor de Deus, mano. Tô aqui na frente. Se guarda-chuva na cabeça não tá dando, hein, Chrome. Tem um negócio redondo ali na frente, ó. É, fi. O que é aquilo, mano? É um observatório. É um observatório. Nossa, no meio do mar, velho. É, mano. Eita, caí aqui. Nossa, eu deixei... É na água? Não, eu caí aqui embaixo do... Não sei. Ah, fecha então, mano. Eu falei que eu ia deixar o negócio aberto pra pegar alguém aqui. Pegou eu mesmo. Tem que tomar cuidado que você cai na água, que os caras não correm atrás, não. Pô, aqui é raso, mano. Ah, tá. Porque ele tá perto da ilha, né? Ô, quem que desligou o bagulho, mano? Isso é o Ronaldinho. Ô, Ronaldinho. A gente precisa chegar lá, fi. É uma urgência. Eu tô longe. Alguém vai ter que ficar lá na frente, mano, pra ter contato visual com a plataforma, mano. Deixa eu ver aqui. Que às vezes pode estar tendo explosão, a gente não pode chegar perto, tá ligado? Meu... Meu... Você assume o deck lá, Ronaldinho? Tô aqui com o Chrome aqui, ó. Beleza, beleza. Deixa eu fechar esse aqui. Meu Deus. A visão além do alcance dos Thundercats aqui. Não deixa eu contar. O Thundercats. Eu acho que eu tô conseguindo enxergar alguma coisa, hein? Vocês estão conseguindo? Tô. Muita água. É. Aí sim, mano. Lá na frente, fi, eu tô enxergando, ó. Já tô vendo a plataforma. Já tem o contato visual, hein? Dá pra ver, já. Lá na frente, ó. Meu Deus do céu. Matar meio agitada, com calma aí, rapaz. Ah, força total, fi. Emergência, rapaz. Vamos ver como é que... Os cara quer fazer Titanic ali, a Rose e o Jack, mano. Quem que é a Rose aí? Ué, como que... Ô, mano, como que você tá conseguindo desligar, Ronaldinho? Que eu? Que... Olha quem tá aí atrás, eu sei lá. Eu? Poxa. Ô, Ronaldinho, você tá aí, mano? O cara consegue desativar o bagulho por dentro, mano. Os caras ficam na zoeira aí, fazendo resgate. Certo. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Ó, ó, já tô vendo a fumaça, hein? Bora, bora. Meu Deus, o cara desligou o barco. Nossa, velho. Ô, na moral, eu não quero subir aquilo ali, não, velho. Nossa. Eu acho que a gente não consegue apagar, hein, mano. Agora é sério, hein, velho. Deixa eu entrar aí pra dentro aí, porque ali de fora não dá pra ver direito. Deixa eu diminuir a velocidade aqui, mano. Meu Deus, velho. Situação, hein. Para perto da escada lá pra gente... ...conselhar a situação. Tem extintor aí, Ronaldinho? Tem. Aonde? Deixa eu ver. Vai lá embaixo pra mim, vai lá embaixo. Será que o Chapari chega lá em cima, mano? Eu acho que não, né? Vamos tentar. Muito alto. Deixa eu ver aqui. Não chega. Não chega, velho. Ele bombei a água do mar, né, essa parada? É. Não tem problema deixar ligar. Aqui, ó, vamos subir, vamos subir a escada aí, ó. Já tô descendo aqui, já. Eu ia parar aqui, o Chrome já... Já. Corre, 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 corre. Desativar tudo aqui pro barco. Eita, quase que eu caí no buraco, mano. Meu Deus, velho. Vocês estão com a roupa de chama aí? Resgate. Tô com a roupa de serviço. Ah, velho, eu tô aqui com um colete de salva-vidas aqui. Tô procurando aqui as pessoas aqui. Já tá, eu tô vindo aqui. Meu Deus, meu Deus. Achei, achei. Achei o pessoal da sala de controle aqui hoje, aqui. Cadê? Você tá onde? Tô aqui na sala de controle aqui. Quantas pessoas no total tem aí? Duas. Duas? Duas mulheres, é. A gente vai dar apoio pra você. É, não, no segundo andar? Ah, aqui, ó. Mano, tem... Ao total, pelo jeito, tem quatro pessoas, ó. Ronald, é... Deixa essas pessoas aqui, ó. Falam pra elas ficarem paradas aqui, ó. É, já deu recado. Eu vou ver se tem mais gente. Segundo andar, ó. Tô ouvindo alguns gritos aqui, mano. Cola comigo. Aqui, Crom, aqui, aqui. Vem, 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 vem. Tem mais gente aqui? Tem, tem. Aqui, ó. Nossa, Crom, a gente vai ter que passar no meio da fumaça, mano. Nossa, tá muito forte. Pera aí, pera aí. Tô procurando aqui embaixo, aqui. Vê se tem mais alguém. Aqui, Crom, ó. Passa a gacha de bem no cantinho, ó. Ah, tá muito quente. Aqui, ó. Agacha. Não vê nada. Vem, 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 vem. Aí. Só vem, Crom, só vem. Conseguiu? Pega uma pessoa no colo, Crom. Bora, Crom. Vamos pegar as pessoas aqui, então? Mano, eu tô ouvindo explosão aqui, cara. Explosão? Vambora. Eu acho que nem vai dar pra pegar elas no colo, hein, Crom. Pula aqui, pula aqui, pula aqui. Elas pularam. Cadê? Pera aí. Tá atrás, tá atrás. Tá atrás, tá atrás. Bora, 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 bora. Tá tendo explosão, Ronaldinho? Não, aqui embaixo. Tava explodindo aqui embaixo, aqui. Bora, então. Meu Deus do céu, velho. Acho que esse cara tá machucado, hein? Será que ele tá machucado? Nossa. Vai lá onde, Ronaldinho? Aonde? Aonde, fi? Tem um avião ali, ó. Tem um avião na água, cara. Na onde? Na onde? Caiu? Ou é pra fugir? Não sei, mano. Ele tá flutuando. Bora lá, fi. Vamos ver se sobrou alguma coisa, mano. Cadê o nosso barco, velho? Alguém ancorou o barco? Não. Meu Deus, velho. O pessoal tá pulando tudo aqui, velho. Pula, pula, então. Vai, pula, pula, pula. Tô chegando no avião aqui, já. Meu Deus. Cadê o nosso barco, mano? Nossa, velho. Quem que era o piloto? Era eu, né? Era o C, mesmo. É culpa de sua. Que droga, mano. Bora, bora. As pessoas tão vindo, ó. Tô chegando no avião aqui, já. Meu Deus. Será que tem espaço pra todo mundo lá? Será que isso voa, você quer dizer, né? Meu Deus do céu. Ah, tem que fazer voar, mano. Tá boiando, ó. Parece que é um jato anfíbio, tá ligado? Ah, pode crer. Tá flutuando aqui. É um jato anfíbio da guarda costeira, mano. Que é especialmente pra fugas, assim, ó. Principalmente quando o mar não tá muito brabo, né, mano? Peraí, passa por aqui, passa por aqui. A turbina dele não pegou água, ele vai suar. Lá, boa. Tem que botar as pessoas aqui dentro agora. Ajudou aqui, Chroma. Ajudou aqui, filho. Tem que pegar as pessoas no colo, ó. Peguei, peguei. Pegar essa senhora aqui. É um senhor, na verdade, né? Pegar a mulher aqui, ó. Aí. Eita. Peraí, peraí. Aí, cadê? Tem que... Falta uma tiazinha aqui, ó. Meu Deus. Tem que deixar eles no banco? Coloquei no assento aí. Eu acho que esse tiazinha que eu peguei aqui é piloto de avião. Peraí, tem que colocar as pessoas aqui. Meu Deus. Peraí, tem que ter espaço pra vocês também sentar, né, mano? Se não tiver espaço pra todo mundo, deixa uma pessoa aí pra fora. Não, mano. Tá doido? Colocou o piloto no lugar dele. Ele não é piloto não, Chrome? Olha aí o telefoninho aí. Cadê ele? Peraí. Tá nas suas costas, fô. Ué, sai... Ué, o cara tá montado em mim, sai fora. Ele tá ouvindo música. Peraí, tira esse tiozinho aqui, ó. Põe aqui, ó. Aí, ó. Esses dois assentos aqui são pra vocês aí, mano. Fechar as portas aqui, ó. Fechar essa porta. Eu vou no azul aqui, ó, que tem YouTube. Tira o YouTube, cara. Peraí, peraí, que tem uma porta aberta, hein. Ah, fechou, fechou. Fechou, fechou. Vambora? Esse bagulho tá ligando, hein? Mano, segura, velho. Vamo fugir, ó. Vai explodir a parada ali. Vambora? Vambora, vambora, vambora. Eita! Isso é um avião no submarino, não. É um anfíbio, é um anfíbio, é um anfíbio. É pra pegar no tranco. Tem que embalar embaixo do bar. Ele tem que embalar debaixo da água. Vambora, agora vai. Agora vai. Aê. Foi. Vamos voltar pra base agora, rapaziada. Foi uma ótima missão, hein. Pessoal, tá tudo batendo palma pro piloto aí, ó. Isso aí, sucesso. Deixa eu levantar aqui pra cumprimentar um pouco aqui. Aê. 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 Foi bom falar com você. Aê. Peraí. Eu não tô pilotando. Esse piloto é louco. Alguém vai ter que arrumar um avião lá. Nós tá em 90 graus no céu, mano. Dá pra subir lá, não. Meu Deus. Jesus, e agora? Deixa eu sentar aqui pra ver como é que tá a situação. Ah, eu vou aqui de boa. Mano, pior que nós tá entortando pra de... Voltou, voltou? Voltou. Mano, acho que vai dar pra andar na lateral aqui, ó. Meu Deus, velho. Preciso ir lá, preciso ir lá, preciso ir lá. Vai, 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 vai. O avião tá virando de cabeça pra baixo. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Nossa, velho. Gravidade zero, ó. Vai. Tiozinho tá aqui de boa aqui, ó. Ai, meu Deus, velho. Nossa, que desespero, mano. Que agonia, velho. Ninguém chega lá. Ai. É que eu acho que tem que ficar agachado, mano. Meu Deus. Eu nunca mais piloto, na moral. Conseguiu? Conseguiu? Aê. Aê. Vira aí, Chrome. Aê, Chrome. Meu Deus. Calma aí, Chrome. Vai estar de cabeça pra baixo. Eu só acho que ele é meio doido, velho. Ô, Chrome. Deixa pilotar isso aí, meu Deus. Não dá a missão de alinhar aqui pra ele, rapaz. Deve ficar o avião tá muito alto. Meu Deus, velho. Tá acabando o oxigênio aí. Quanto é que vai? Tá a quanta altitude? Dez mil metros, velho. Aperta a data pra ir pra frente, né? Deixa eu abrir a porta que o Ronald vai cair. Não, velho. Faz isso não. Ó um cara aqui, ó. De balas cruzadas aqui. Mano, gravidade zero. Não para isso daí. O que esse descarado tá fazendo aí, cara? Ah, eu desliguei os motores. Não tinha como não, mano. Nossa, você quer saber da coisa, ó. Ah, Chrome. Na moral, eu vou... Meu Deus. Nossa, velho. Eu vim parar aqui no fundão, mano. Meu carro tá virando. Nossa. Você caiu... Quem caiu? Aê. Você caiu do avião? Oi. Mano, nós tá caindo, Chrome. Ronaldinho, acho que nós vamos bater na água, mano. Quem que tá pilotando? Eu. Na moral, filho. Mano, eu desisto, filho. Falou pra vocês aí. Na moral, mano. Valeu. Falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho